Fala Mangueira Fala Mangueira Fala Mangueira Mostra a força da sua tradição Com licença da portela Papela Mangueira Mora no meu coração Suas cabrochas gingando Seus tambores repicando É monumental Estou falando da Mangueira A velha Mangueira A velha Mangueira tradicional Fala Mangueira Fala Mostra a força da sua tradição Com licença da portela Com licença da portela Papela Mangueira Mora no meu coração Suas cabrocha Suas cabrochas gingando Seus tambores repicando É monumental Eu estou falando da Eu estou falando da Mangueira A velha Fala Mostra a força da sua tradição Fala Com licença da portela Com licença da portela A panela A panela A mangueira Mora no meu coração Com licença da portela Com licença da portela Com licença da portela